Galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês aí, canais grandes, eu vou tirar o som, fazendo isso que eu tô fazendo, olha aí a velocidade que ele vai conseguir, vai conseguir 1GB via cabo, claro, ele tem 1GB aí, ele consegue muito fácil, agora eu vou dar uma puladinha aqui, agora vai ver no smartphone, é isso mesmo, testando aí no roteador Huawei X3 Proc, eu vou falar sobre ele nessa análise, olha lá, a velocidade, como é que aumenta, 800MB, 900MB, nossa senhora, 915MB, meu amigo, isso é velocidade, esse galerinha, esse roteador aí é um custo-benefício, custa aí um pouco a mais de 350 ou 400 reais, e eu vou falar sobre ele, agora eu vou mostrar o outro aí, o Xiaomi AX1800, Galerinha, agora eu vou mostrar ele testando o Huawei AX, Huawei não, Xiaomi AX1800, olha aí, roteador bem bom também, é um roteador Wi-Fi 6, nova tecnologia, 561MB de download, 528 de download, 528 de download, primeiro teste, 615 de download, é o máximo que ele conseguiu, Galerinha, se ele tivesse regulado o canal, como eu fiz aí, ele conseguia mais velocidade, né galerinha, que eu vou fazer aí para vocês, eu posso conseguir fazer o DSS Color, não sei como é que fala direito, eu consigo fazer isso em qualquer roteador, seja 2.4, seja 5 GHz, ou seja isso daí galera, que já tem automaticamente o DSS Color, é, galerinha, eu vou estar explicando o que é DSS Color, na descrição do vídeo, então galerinha, agora sem mais delongas, vamos lá, galerinha, eu falo aqui para vocês, ó, se sua internet não estiver ruim, e você está procurando melhorar, você caiu aqui de paraquedas no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, que esse método vai funcionar com você, e não adianta você ligar com a sua operadora, para sua operadora aí, não adianta você quebrar o seu celular, e não adianta você ficar com raiva, né galerinha, porque, sua internet não vai melhorar, se você quebrar o seu celular, mano, o, o custo também vai ser bem maior, que você vai ter que comprar outro celular, vocês sabem né, caro pra caramba, então agora vamos por os roteadores aí, que eu recomendo para vocês comprarem, galerinha, primeiramente eu recomendo você comprar aí, até, pelo menos até, 100 MB por segundo, esse roteador aí, o TP-Link WR840, ele está saindo um preço meio salgado, sem conto, mas vale a pena, você injeta 100 MB, ele passa 94 MB na porta, nas portas todas, e também passa 94 MB no Wi-Fi, só você regular ele bem, do jeito que eu estou fazendo aqui no meu roteador, também temos aqui o Archer C6, ele é Dual Band e Gigabit, esse roteador aqui é meio burro, né, quando você liga a Smart Connect, e também tem problemas clônicos com a banda 2.4, você ligar aí, que vai ficar caindo aí, quase toda hora aí, se você ligar o Smart Connect, vai esquentar demais o roteador, aí, complica, aplica, tipo, não recomendo muito você comprar agora, mano, porque se você puder importar lá da China, é melhor. Ah, eu esqueci de falar para vocês aí a velocidade, em 2.4 ele chega a 220 MB por segundo, lembrando, galerinha, que essas aí, tanto do WR840, tanto desse daqui, são velocidades reais, as teóricas do WR840, são 300 MB por segundo, e desse até 1167, que é o AC1200, e a velocidade normal que eu falei agora há pouco. Recomendo muito você comprar esse daqui, da Intel Brás, é um modelo gamer, é, AC, acho que 1350 também, é, vou ver aqui depois, e falo para vocês, acho que é AC1200 mesmo, RF1200, RG, RG, esse daí é RG, aguenta 25 dispositivos conectados, mas tem aquela parada, né, galerinha, aquela parada lá do Smart Connect, mas ele não deve ter duas sacóricas no Smart Connect, não, ele deve só selecionar qualquer canal aleatoriamente, e vai ficar cheio de interferência, rapaziada. É, aí, galera, eu não recomendo muito, ele deve chegar a uns 500 MB também, deve passar mais um pouco, que é gamer, e na 2.4, 250, mais ou menos, só testando para ver se dá certo, né, galerinha, então vamos para o próximo. Então, galerinha, esse daqui é o top de linha que eu estava mostrando agora há pouco para vocês, é o AX1800 Wi-Fi 6, lá da China, ele está custando 359, lá na China, lá no, na Shopee, é, vocês viram a velocidade dele, é, a velocidade dele na 2.4, que não foi mostrado, é de 374 MB por segundo, velocidade real, e a teórica, 574 MB por segundo. Já na 5 GHz, ele vai até 620 MB por segundo, e na teórica, até, acho que, 1201, se não me engano. Então, vamos para o próximo, né, vamos lá. Esse aqui é muito bom também, o AX3600, na banda de 2.4, ele chega a 374 MB por segundo, e na teórica, 574, e na 5 GHz, acho que ele chega a 2976, se não me engano, aí, peraí, 2000, ih, rapá, então ele deve chegar a ter mais, deve chegar a mais, é isso mesmo, 374 MB, porque 600 com 2900, dá 3500 quebrado, aí, então, é isso aí, na banda de 5 GHz, ele chega a 900, 950 MB, igual ao Huawei AX3, se você regular bem, chega até a velocidade total da sua internet. E agora, galera, aí, o queridinho de todos, o Huawei AX3, chegou a 1 GB lá no canal, lá, do Max Dicker, lá, o canal grande pra caramba, recomendo muito os canais grandes fazerem isso, ele chega aí, é a mesma coisa do Xiaomi, daqui, Xiaomi, lá, ele chega lá, 374 no Wi-Fi 2.4, e chega a 1 GB no Wi-Fi 5 GHz, muito bom. Galera, então, aqui é o TP-Link, AXC 6.350, que esse daqui é um diferencial, custa 450 reais, 456,90. Aí, tem um poderoso aqui, que eu não mostrei, olha só como é que ele é caro, não é custo-benefício, nem a pau, galerinha, AX 11.000, deve chegar pra mais ou menos isso, é... 1 GB, né, galerinha, porque tem obrigação, olha só quantas antenas que ele tem, custa 2.500 no BH Fotos Video, Amazon aí, custa 5.800, e na Casa Bahia, 5.000. Esse roteador tá mais caro que um Play 5. E esse aqui, o custo-benefício da Xiaomi, o AX 6.000, lançamento desse ano, custando 716 reais, no AliExpress, e aqui no Brasil, 1.300, caro pra cacete. Esse roteador, galerinha, é o único que eu vi, é chegar a 1.800 no Wi-Fi. E galerinha, a teórica dele, é 6.000 megabits por segundo, 4.804, pro 574, tanto assim, se não for 1.000, né, galera, se for 1.000 aí, rapaziada, ele chega, mais de 600 mega, no Wi-Fi 2.4, aí, rapaziada, não tem concorrente pra ele, galerinha. Eu vi lá num vídeo, no campo de futebol, ele pegou 500 mega, 161 metros de distância, do roteador, mano, isso aqui é muito bruto, galerinha. Ah, galerinha, o AX 3600 também, 569 reais, no AliExpress. Eu prefiro juntar mais 110 reais, 120, comprar por aqui, porque aqui você consegue uma coisa boa, e durável, por vários anos, ó. Aqui também temos a antena aqui, a lote, pra conectar dispositivos, de casa inteligente, olha só, ele veio até preparar pra isso. Olha a estrutura deles aí, AX 6000, também tem a mesma antena que eu falei. É, a galerinha dos outros, eu não consegui encontrar, infelizmente. Então, galerinha, agora sem mais enrolações, vamos para os testes, e vou mostrar como fazer o BSS Color, e roteadores, Wi-Fi, 5 de garrafa. Nos 6, galerinha, você também pode fazer isso, que você não vai, que não vai passar, nenhum porcento de interferência, 100% de fluidez, e estabilidade. Então, vamos lá. Bom, galerinha, primeiramente, você vai baixar esse aplicativo aqui, ó, esses aplicativos aqui, o Wi-Fi, DNS Test, tá aqui, ó, do lado do Discord, o segundo vai ser o Speed Test da Okra, eita, pera, isso aqui, ó, Speed Test da Okra, deixa eu ver aqui se eu consigo, aí, esse aqui, aí, 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 nossa, aqui, Speed Test, e o outro, esse daqui, o Wi-Fi Man, para você ver os canais, que, no caso, eu vou entrar nele agora, vamos lá, Wi-Fi Man, da Ubiquiti, muito bom esse aplicativo, deixa eu ver aqui, ele tá canal 6, olha aí, só esse, tá canal 6, deixa eu ver, tem alguém aqui no canal 6, é, por enquanto, não tem ninguém, mas depois vem, galerinha, depois vem, gente aí no canal 6, galerinha, tá ocupado ali, por enquanto, tá verde, ontem, quando eu fiz isso, galerinha, ele tava vermelho, cara, tão bom, que ele regulou, hoje certinho, então galerinha, vamos para o, para, como configurar aí, galerinha, o rochador, direitinho, então vamos lá, bom galerinha, primeiramente, você vai entrar aqui, no Microsoft Edge, no seu computador, e vai digitar o seguinte, 192.168. O seu, esse daqui, galera, esse daqui, eu só mudei o IP, galera, do de cima, porque senão, vai ficar confuso, então vou clicar aqui, para andar mais rápido, aí galera, se você não achar o seu IP, olha debaixo aí, do seu aparelho, que vai estar, então lá, colocar na sua senha, galerinha, galerinha, provavelmente, no seu caso, aí vai vir, admin, admin, ou admin, sozinho, puro, vamos lá então, aí o que você faz, então para ajustar, você vem aqui em avançado, wireless, sentings, e tira aqui, do smart connect, então galerinha, ficou duas redes aqui, 2.4, vocês vão ver, aqui eu vou dar editada no nome, né galerinha, vamos lá, pronto, e agora eu vou salvar, galera, eu vou deixando a potência baixa mesmo, que ele veio aqui, vou salvar, e vamos para os testes, aí galera, esse eu estou indo na rede 2.4, olha como é que o ping está alto, galerinha, então galerinha, é isso que eu vou ensinar para vocês, vou ensinar primeiro, como regular o ping, então vamos lá, primeiramente, aqui no seu navegador, você vem aqui em network, ou internet, DHCP serve, aqui onde está a setinha, opa, está IPTV, vamos lá, aqui, clica, show de bola, lá tem o seu DNS, como que faz para mudar, você vem aqui, vai escolher o seu melhor DNS, baixa esse aplicativo, galera, o negócio é só você baixar esses aplicativos, que vai dar certo, DNS Bench, aí está, eu vou entrar, aí está, vai aparecer isso daqui, você bota name server, aí vai ler o negócio aqui, vou pausar aqui, show de bola, e ali está escrito DNS do Google, aí tu vem aqui, bota o run benchmark, onde está aqui, aí vamos iniciar o nosso teste, galerinha, vai demorar uns 3 minutos, eu vou pausar aqui, que senão vai dar ruim demais, e vamos ver qual o DNS vencedor, né galerinha, mais 11h55, 11h56 está pronto, galera, e como na outra vez aí, deu o Open DNS novamente, e eu vou colocar aqui, deu dois, é isso mesmo galera, Open DNS aqui, na cabeça da lista, agora eu vou mostrar aqui para vocês, como é que se coloca, vem aqui, navegador novamente, e coloca aqui, vou colocar o primeiro aqui, e daqui a pouco a gente volta, galera, eu troquei aqui, os dois aqui, tem o mesmo dígito no final, 1, 2, 3, vou colocar aqui para vocês verem, olha aí, só salvar agora que vai, espero que não caia a conexão ali, beleza, agora vamos fazer os testes de velocidade aqui, tirar esse daqui, que esse daqui já foi, essa parte já foi, galerinha, eu queria falar também, queria frisar para vocês, que essa parte aí, já vai ser do DSS Color, para melhorar o ping, a latência, dos seus dispositivos, então vamos lá, galera, nesse vídeo, eu só vou mostrar os resultados, para ele não ficar muito grandão, então esse aqui, é o resultado final, olha aí, o ping caiu para caramba, ele estava a 7 de ping, e agora está a 4, e o canal, que faz isso, né galerinha, 70 MB por 52, agora uma coisa também, vou ensinar para vocês, para dar tudo certo, para você extrair o máximo de conexão, você vem aqui, aí tipo, essa parte aqui já se encerrou, só esse mesmo que tinha que fazer, você vem aqui, avançar novamente, ele vai resetar, show, resetou, você vem aqui, wireless settings, é, Wi-Fi 2.4, aí você vem aqui, 5 GHz, e desliga ela, por enquanto galera, você desliga 5 GHz, por enquanto, e aperta em salvar, aqui embaixo, porque senão, ele não consegue ver, o desempenho total, da 2.4, agora eu vou medir, vou mostrar o resultado, para vocês, galera, como vocês podem ver, o Wi-Fi 5 GHz, desligou, só está ativa, a rede 2.4, galerinha, olha lá, 3 de ping, 84, para 52, está vendo, como é que o desempenho, melhorou, então agora galera, eu vou ensinar, como é que vocês fazem, aqui para, escolher o melhor canal, galerinha, estamos aqui, no aplicativo, da Ubiquiti, vamos dar uma, atualizada, olha lá, estamos, perto do roteador, olha só, como é que faz, está vendo, está 2ms, vamos lá, então, vamos ver, aqui os canais, channel, olha lá, agora eu vou anotar, aqui no caderno, para vocês verem, como é que vai ficar, depois, bom galerinha, então, isso aí, são esses canais, marcados, aí, são os canais, que eu não posso usar, galerinha, para a gente fazer, o DSS Core, são esses canais, desmarcados, aqui, 5, 6, não, 5, 7, 8, 9, 10, vamos lá, então, galera, então, coloquei o canal 10, aqui, coloquei a transmissão, máxima, porque, acho que a máxima, tem muito interferência, então, vamos lá, testar, né, speed test, vamos lá, então, primeiro teste, aí, eu vou mostrar, desse jeito, tá, rapaziada, 138, por 54, com 3 de ping, canal 10, 40, megahertz, então, aqui, teste final, ping 5, 77, por 53, galerinha, deu uma queda, enorme, aqui, e eu estou vendo, galera, que não vai ficar, tão bom, assim, não, então, vamos para o próximo, canal, galerinha, não sei, se eu falei, para vocês, que você tem que desligar, a rede 5 gigahertz, aqui, para você ter melhor, desempenho, aqui, na 2.4, e quando, a gente, vier regular, isso daqui, 5 gigahertz, a gente tem que desligar, 2.4, para 5 gigahertz, ter melhor desempenho, então, vamos lá, sem mais delongas, vamos testar, aqui, o canal 9, esse aqui, é o último, resultado, canal 10, bom, galera, primeiro teste, canal 9, foi muito bem, 3 de ping, 141, por 52,20, então, vamos para o próximo teste, segundo teste, na potência média, deu 144, por 52, 53 de ping, então, vamos lá, é, o outro, outro canal, aí, vamos para o canal 8, e vamos botar a potência máxima, aqui, do retirador, aí, galera, eu vou fazer, sempre, nas duas potências, aí, tanto na alta, tanto na média, aí, porque, as duas me atendem bem, são as únicas, que me atendem, a baixa, já me atende um pouco mal, então, vamos lá, né, vamos fazer o teste, no canal 8, o primeiro teste, aqui, no canal 8, na potência máxima, 4 de ping, 144, 145, mais ou menos, e 53,60 de upload, muito bom, já, cara, está ficando bem bom, o roteador, já está bem reguladinho, galerinha, acho que eu vou deixar, nesse canal mesmo, um canal muito bom, muito fluido, 3 de ping, está fechando toda a internet, agora, eu vou ligar, 5 de garras, para a gente ver, aqui, o que vai acontecer, se vai cair, o desempenho, vamos ver então, agora, liguei, os 5 de garras, vamos iniciar, o nosso teste, e olha lá, galerinha, o desempenho, continuou quase o mesmo, 150 mega, mais ou menos, de download, e os 5 de upload, os 50 de upload, que vai dar, daqui a pouco, olha aí, está muito bom, o desempenho, eu vou deixar, nesse canal mesmo, está show, está top, agora, vamos desligar, 2.4, galerinha, 5 gigahertz, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, onde está escrito, China Witcher, vai estar escrito aqui, 20, 40 e 80 megahertz, coloque 80 megahertz, e aqui, coloca o canal 36, então, vamos aos testes, salve, salve, né galerinha, tem que conectar, uma rede inteira, e desconectar outra, é complicado, vamos lá então, então vamos lá, teste do canal 36, no alto, vamos lá então, galera, coisa incrível, 2 de pin, canal 36, 185 mega, por 52, mas ainda não está bom, né galerinha, eu deixei aqui, na potência máxima, que na 5 gigahertz, vale a pena deixar, a potência máxima, do seu roteador aí, para extrair tudo, porque, e também não tem interferência, né galerinha, nos canais aí, de 5 gigahertz, vamos lá então, segundo teste, já galera, no segundo teste, bateu 4 de pin, 206 mega de download, e 50 de upload, galerinha, ficou meio instável ali, então vou trocar, eu não sinto muita confiança, nesse canal, bom galera, o segundo deu, 190 por 49, aí no canal 40, no médio, então vamos lá, o outro canal, galerinha, já pulamos direto, para o canal 161, deu 3 de ping, 177 de download, e 47 de upload, acho galera, que precisa de mais força, para esse canal, o segundo galera, deu 167, por 48, que caiu, ainda mais o desempenho, na nossa internet, então vamos para o outro, galerinha, o 36 novamente, ela está bem baixinho, faz o seguinte galera, eu vou pegar um alto aqui, e vou deixar lá, vamos ver, vou ver, o canal que ele vai escolher lá, galerinha, deu uma resetada aqui, vamos ver, então, quanto que ele vai, eita, caiu, poxa, eu vou deixar o mesmo canal de ontem, o canal de ontem, estava pegando bem, canal 44, na potência baixa, olha aí, quantos mega, que ele está pegando, ping 4, 184, galerinha, lembrando que é a segunda vez, que eu estou gravando isso aqui, é complicado para caramba, que eu apaguei a outra, sem querer, então é isso aí, vejam aí o resultado, 184 por 39, vamos lá novamente, para fazer o último, logo de uma vez, e depois vou mostrar, o resultado das duas ligadas, né galera, olha lá, 180, vamos, 187, galera, o máximo que eu consegui extrair, foi isso galera, eu não consegui extrair mais, não sei porquê, mas depois eu vou testar, vamos lá então, vamos fazer o teste, final, então rapaziada, o resultado final, 145 por 52, como vocês poderam ver, lá na outra, deu 87 por 40 e pouco, mais ou menos, deu 7 ping, e olha só, a diferença rapaziada, da rede aí, como que melhorou, estou pegando aí, 150 mega, agora vamos então, para 5 gigahertz, então galerinha, é isso aí, resultado final, dá 5 gigahertz, agora eu vou mostrar, como faz no celular, bom rapaziada, agora eu vou falar, para vocês, como faz no celular, procurar aqui, o Google Chrome, aqui é o Google Chrome, aí tu coloca aqui, aqui já está, até aqui, não, isso não, 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 isso, é isso aqui, tem que clicar em cima dele aqui, olha lá, vai abrir sua página, aí é só você colocar, sua senha de entrada, eu vou colocar a minha aqui, vamos lá, eita, pera, acabei clicando aí, continue, sai daqui, show, olha aí, está dentro da página do computador, galerinha, você pode regular, isso tudo daqui, também galera, eu vou ensinar você, fazer um negócio aqui também, para, dar um buzz, na sua internet, no ping dela, vamos aqui em configuração, vem aqui em VPN, N, apagar, está aí, aqui avançado, aí VPN, e eu já liguei o speed test, você vem aqui, e bota as VPN sempre ativo, agora eu vou dar uma medida aqui, aí foi, beleza, lembrando que eu estou a 5 metros de distância, vou mandar um, modo avião aqui, para dar uma medição melhor, vamos lá, show, voltamos, e olha aí, galerinha, está passando uns 30 megas, mais ou menos, ué, não sei porque está passando isso, vamos lá de novo, 40 megas, e é isso aí, né galerinha, é isso aí, dá para puxar 50, mas não foi, vou pausar aqui, vou ver aqui, a galera, foi por causa da distância, mas vamos lá de novo, vou testar aqui, 2 por 2, eita, o que está travando tanto assim, acabei de medir agora, deu 50, está batendo aí, quase 50 megas, 470, 40, nossa, veja, 49, 50 megas, certinho, nossa, eu estava enxergando demais aqui, estou sonhando muito, hein galera, 40 megas, então é isso aí galerinha, falei tudo o que tinha falado nesse vídeo, vídeo completo, DSS Color, concluído, agora você, só mexe quando ela começar a cair mesmo, hardmente, então vamos lá, eu creio que, então galerinha, eu creio que seja basicamente isso, quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima, e fui!